Olá, quero responder esse vídeo aqui de uma pergunta de um seguidor do canal Ele perguntou qual adaptador, qual hub eu utilizei para poder fazer a gravação no iPhone 13 Pro Eu utilizei um hub da Baseus, é um hub simples Apenas você precisa tomar o cuidado de colocar energia também conectada no hub Para que ele possa ler o seu cartão de memória e gravar quando você acionar lá no seu aplicativo O aplicativo que eu utilizei foi o Blackmagic, que dá essa permissão de você ir lá nas configurações E fazer o ajuste para não gravar no aplicativo e sim gravar no seu cartão de memória Aí você pode utilizar qualquer cartão de memória Então você tendo o adaptador lá do hub, você pode usar um cartão como esse Um cartão como esse daqui, que é o melhor cartão para gravação de vídeos E você pode usar também os micro SDs com aquele adaptador Mas eu não recomendo Utilize sempre cartões originais Para que de fato você tenha uma gravação mais adequada e você não perca o seu take Espero que você consiga fazer essas gravações Depois volte a comentar no canal se você conseguiu fazer a gravação E se tudo correu tudo bem aí, tá bom? Abraço forte para você que comentou E você que não é inscrito no canal, se inscreva Você que é inscrito, assiste todos os vídeos Tem muito vídeo falando de vários temas, de assuntos diversos Que podem ser úteis para você no seu dia a dia Para você e a sua família Tá bom? Abraço forte Abraço forte Abraço forte